E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo mais um vídeo sobre a Scrambler, continuando o primeiro que eu comentei, deixa eu mostrar ela aqui, peraí. Então que nem eu comentei, eu comprei uma Scrambler 2016 Icon com 40 mil quilômetros, não é minha primeira Ducati, então eu já conhecia da marca, sou muito, muito, muito fã. Então eu queria fazer um vídeo rápido sobre a manutenção dela, pra quem tem interesse em comprar uma, tem uma, quer ter uma Ducati, etc. Que nem eu comentei, ela é uma Scrambler 2016 Icon, 800 cilindradas, motor a ar, eu comprei ela usada com 40 mil quilômetros, não sou, obviamente, o primeiro dono. E logo de cara eu fui dar uma volta com ela, eu senti a embreagem dela, a embreagem não hidráulica, mas a embreagem tava dura, o neutro tava muito ruim de colocar, e o acelerador tava bem durão, assim, tava meio travado. Com base nisso eu levei pra, ela foi toda revisada na Ducati, tirando a manutenção das correias, a troca de correias que Ducati tem que fazer. Então ela tinha todo, o resto era todo histórico de troca de óleo, filtro, etc, na concessionária. Então eu quis manter isso, então eu fui fazer essa primeira revisão geral comigo na concessionária mesmo. Então foi troca de óleo, filtro, reapertar tudo, etc, aquela revisão geral, mas malavagem, etc, etc. E acabei trocando os pneus, o dianteiro e o traseiro, que são Pirelli MT60 mistos, né. O que tava nela era um pneu meio esportivo, meio que parecido com o da Monster, e tava muito gasto o traseiro. Então eles recomendaram trocar, acabei trocando pelos originais, que foi o que deixou a revisão um pouco mais cara. Então vamos lá pros números. A revisão geral dela na concessionária foi R$ 1.100, quase R$ 1.000 e alguma coisa, R$ 1.000 e uns quebrados. Então é uma revisão cara, né, digamos, acima da média, mas é alinhado com o preço de uma revisão de moto premium, como uma Ducati, como a Triumph, BMW, Kawasaki, Honda e Suzuki de maior cilindrada, vai ser tudo mais ou menos num valor parecido. Lógico, se você fizer fora da concessionária, acaba sendo bem mais em conta, talvez R$ 600, R$ 700, você consegue poupar uma grana aí. Mas como eu tenho todo o histórico dela na concessionária, achei que valia a pena manter por enquanto, e também eles terem, darem uma olhada geral, acho que é bom, mais oficial, né. Então é isso, o que saiu mais caro, na verdade, foram os pneus. Então, juntando pneu traseiro e dianteiro, acabou saindo mais uns R$ 2.500, mais ou menos. Então, é caro, é um pneu grande, é um pneu caro, tudo bem que é um pneu muito bom, mas assim, eu acho que recomenda, eu recomendo, a Ducati não cobrou a mão de obra, né, mas então eu recomendaria assim, você vai, vai trocar isso, você olha com calma fora, no Mercado Livre, ou numa loja de pneu, talvez você acabe comprando mais em conta um pouco. Não muito, mas dá pra poupar aí uns R$ 100, R$ 200, R$ 300. O resto, que nem eu falei, os outros problemas que eu tive com ela de acelerador, embreagem, etc, era basicamente tudo sobre ajuste, aperto, lubrificação, etc. Então a moto tá bem lavadinha agora, etc. E, então com isso, agora eu já tô rodando com ela, já faz mais de uma semana, depois, mais de uma semana não, uma semaninha, depois da revisão, e tá bem melhor, tá sério, a moto tá bem bacana. Então é isso, de resto, que nem eu falei, manutenção dessas Ducatis, é uma manutenção cara, é uma manutenção premium, mas é razoavelmente bem alinhado com outras marcas premium. O mais caro da Ducati, que eu acho, é a troca de correia, porque ela tem correia, que moto via de regra é corrente aqui, ó, essas duas capas, são duas correias de motor. Eu não sei quanto que tá, vou ver se eu consigo pesquisar, mas é uma manutenção de mais de milhares, então deve ser uns R$ 2.000,00 a manutenção, sei lá. Mas ela também é uma manutenção que você faz a cada, tipo, 5 anos ou, puta, 30 mil quilômetros, uma parada assim. É bem esparça, você não vai fazer muitas vezes, mas é uma manutenção que você tem que se preparar. De resto, é uma moto de novo, mais cara do que uma moto normal, mas também é muito mais moto. Então não dá pra você comprar, ah, a minha CG custa R$ 100,00 no tião do mecânico. É, mas um, você não tá fazendo na concessionária, se você fizer vai ser mais de R$ 200,00. E dois, você tem uma CG, por exemplo, tem uma Krypton, eu gastei R$ 110,00 em troca de óleo mais filtro e tal. Mas também é uma fucking Krypton, é tipo, quase uma bicicleta. Isso aqui é muito mais moto em todos os sentidos. Freio a disco, 800 cilindradas, tudo farol de LED, um painel bem mais completo. Então você tem um conjunto muito melhor. Moto italiana, importado, etc, etc, etc. Então assim, é uma moto que eu rodo pouco mesmo, eu trabalho home office e estudo, faço pós relativamente perto de casa. Então eu acabo rodando bem pouquinho, assim, mais pra passeio e tal. Então pra mim, acaba compensando. Se você roda muito, ou você tem que ter muita grana, ou você de fato tem que ter uma moto mais pro dia a dia e usar essa mais pra passear e tal. Resumo da ópera, tô gostando muito, já pelo pouco que eu tenho usado a moto, pelo pouco tempo que eu peguei a moto, eu tô adorando, é uma moto muito gostosa de andar, é facinha de pilotar, é bem levinha pra uma 800, então é, puta, ela é uns 50, 60 quilos mais leve que uma Boniville, por exemplo. Anda muito mais, freia muito mais, faz muito mais curva, muito mais divertida que uma Boniville, etc. E eu tenho, eu falo porque eu tenho uma T100 2015, então é bem, é uma competidora da época, né. Acho que é isso, eu não sei se você tem muito mais a comentar, é uma moto que vale a pena se você tem um cascalho a mais pra colocar nela, é uma moto bem gostosinha, bem divertida, eu acho talvez a mais divertida da Ducati, mas é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, se inscreve no canal que me ajuda muito. É isso, valeu!